Vila pegou um bonitão aí, ó Já mostrar pra vocês, ó Já mostrar pra vocês E aí, galera, começando mais um vídeo aqui no canal, rapaziada No último vídeo, vocês viram, nós peguei uma lama muito doida Tá aqui a moto do Célio, e aí, Célio? E aí? Célio, tem muita lama no caminho? Rapaz, tem um bocado, viu? Tem um bocado, né? Tem Olha a cor da moto do Bela aí, ó Limpinha, zerada, bala, olha Zerada, vai entrar na lama, ó A cara do bicho, ó, mano Pede pro pessoal acertar com outros peixes da ramatagem, cara Aí, ó A moto dele tá zero, zero, limpinha, ó A gente tá na lama, bicho, ó Pai, desafio pro pessoal do canal, e pra saber Se eles adiverem até depois que nós vamos pegar hoje Rapaz, cada um vai pegar Cada um vai pegar dois amarelão Dois amarelão de três quilos Não tem barroqueiros, não? Pai, cada um vai pegar um Cada um vai pegar um barroqueiro Vai ser quantos? Vai ser dois amarelão, dois amarelão Pai, aí que eu vou Essa moto pra subir, tirar uma foto não Dois amarelão Eu vou dar uma Eu vou dar moto, limpinha Você não tirou a moto não Olha, rapaziada, bora ocupar o vídeo Que agora a gente vai passar por um lugar muito louco A gente tem muita lama Eu vou filmar pra vocês, rapaziada A matura aqui é quatro por quatro Quatro por quatro, senão não passa não Pensei que eu ia cair da moto A moto ia ficar e ia passar direito, galera Rapaziada, hoje nós vamos pegar pouca lama Mas mesmo assim tem bastante lama, galera Bastante lama O inverno desse ano, graças a Deus Tá muito bom aqui no Ceará Muito forte Os açude tão cheio, tão sangrando As lagoas Os rios tão cheios Certo aí, rapaziada Na região de Guatu Do Trato, Juazeiro Aqueles lugares ali Cariús Estão tudo cheio Os açudes O Castanhão tá enchendo O açude do Pacajus Tá sangrando Que nem eu falei agora há pouco E o açude do Pacotinho aqui no horizonte Tá longe de sangrar Mas se o inverno continuar A chuva continuar assim Não vai sangrar, rapaziada O açude do Paco O açude do Paco O açude do Paco O açude do Paco Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passei direto, rapaziada. Passei direto, galera. É aqui, ó. Vamos cá ver aqui, galera. Pega um pouco a lama, rapaziada, ó. Aqui é a passagem que eu falei, que é por dentro da fazenda do Ombro do Caju, que vai sair quase lá no local da pescaria, rapaziada. É só pra gente não pegar aquela lama saldosa. Meio lanciante, tem muita lama aqui, galera, ó. E aí, é por onde agora? É. Tô tentando não se perder hoje. Eita, menino, tem muita lama aqui, menino. Tá todo encharcado. Não, galera, vamos voltar mesmo. Não dá certo não. Não se perder. Não se perder. É. Cheio de lama aqui, ó. Vamos mesmo pela estrada da lama doida. Vamos lá, galera. Tá certo não, ó. Tá cheio de lama aqui, ó. Vamos mesmo lá pelo caminho, lá. Pelo caminho da lama doida. Curta aí, galera. Segura aí. Copa um vídeo, rapaziada. A gente voltou porque a gente pensou que tava enxuto. Não tem nada de enxuto, não. Tá cheio de lama. Por aqui mesmo. Segura aí, galera. Subiu. Bom, galera. Tô mandando esse buraco, rapaziada, ó. Tô mandando esse bruto. Cuida, menino. Acelera, acelera. Subiu. Subiu com atenção, com cuidado, pra não cair, não acontecer nada. E nem coisar a moto, quebra nada da moto. Olha o tamanho do outro buraco aqui, galera. Tá começando. Tá começando a buraqueira. A brincadeira começa agora, rapaziada. Tá chegando aqui na... Um amassal grande. Liso, fundo, cheio de buraco. Tá carinho, meu carlito. Era só areia, né? Sim, mas só tem mais doente. Passou ali e pronto, é... É, só um pouquinho, mas é ruim, a moto tá tola. Valeu, compadre. Bixinha, a moto parou aqui. Conta, tamé. Agora sim. Valeu, compadre. Olha lá, meu Deus do céu. A moto do sério, galera. Tá saindo uma fumaça zona doida. Parece que tá parecendo uma caeira. Ô, sério doido. Vamos lá, menino. Ó, já começou ali. Um já derrapou. O outro botou os pés no chão. E eu tô quase derrapando também já. Vamos lá, galera. Vamos lá. Se segura aí, rapaziada. Tem a parte da lama pesada aqui, ó. Não vai morrer não, bicho. Não segura. Vai bagaçando ele aqui, rapaziada. Por aqui por cima. Bora, menina. Segura, menina. Por aqui por cima. Trocazinho. Pra não acontecer nada. Não cair, não derrapar. O bela tá quase derrapando ali pro buraco. Ixi. Ixi. Pelo cantinho aqui, pelo mato mesmo. Bora, parceiro. Acelera. Uma. 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 Tô quase passando. Ó, rapaziada. Vem que é um buraco grande, ó. Aqui sim, ó. Passa, bichona. Tu passa, bichona. Tu não vai tá lá não, bichona. Tu passa. Agora eu vou seguir o bela aqui. Do lado dele tá melhor. Melhor nada o tamanho do buraco aqui. Pronto. Uhul. Vixe. Segura, menina. Negócio que não é brincadeira não, menino. Negócio que não é brincadeira não. Pronto. Passou. Bora, rapaziada. Deixa o like no vídeo, galera. Deixa o like no vídeo, que merece. Agora vamos atrás dos peixes, rapaziada. Passamos. Uhul. Mas tem a volta, né, menino? Tem a volta, né? Vamos lá. Atrás desses amarelão. Acompanha o vídeo, galera. Hoje é trilha. Que nem disse o negro. Rali dos sertões. Olha o tamanho do outro buraco aqui, menino. É não, né? Bora. Vixe, que o padre vai caindo. Uhul. Cai não. Bora, menino. Na areia também não é bom, rapaziada. Na areia tem que ter a mão, hein? Tem que saber passar aqui. Bora. Deu certo, rapaziada. Quer dizer, tá dando, né? Bora, bora, bora. Vemora, amigo. Segura, aqui não cai não, menino. Aqui é piloto de moto, menino. Aqui não cai na areia não, viu? Segura, que não cai na areia não, rapaziada. Olha, galera, nós ia sair aqui, ó. Lá naquele... Aquela entradazinha, nós saímos aqui. Olha aí, galera, a vista do açude aí, que bacana. Aqui é perigoso, galera. Essa leitura aqui tá perigosa. Tem que ser com maior cuidado, com maior atenção, porque aqui o terreno tá liso. E pra cair aqui, é ligeiro. E a gente não quer se machucar de jeito nenhum, né? Eu tô sendo um acidente. Voltar pra casa todo mundo aí, bem. E não aconteceu nada com a moto também, né, rapaziada? Senão, como é que nós vamos... Né? Voltar pra casa. Show! Deu uma arrumada aqui. Então, mesmo que eu passei aqui, um buraco grandão aí, agora tá tampado. Tô chegando, rapaziada. Tô chegando. É só fazer o retorno, foi? Fala meio galinha. Fala, rapaziada. Vou mostrar pra vocês. A cor da moto que ficou, galera, olha. Olha a cor. Cheio de lama. Achei que o gato tava morto. Esse, galera, chegando em paz, chegando tranquilo. Agora vamos se organizar pra gente fazer aquela pescaria bacana. Acompanha o vídeo. Deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Tá bom? O vídeo ficou longo, mas... Precisa acompanhar toda a aventura, toda a nossa aventura, rapaziada. Show! Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Show. Vamos lá. 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 Vamos lá.